E aí pessoal, vamos lá na mais um Fala Terráquios e continuando a falar das novelas da TV Record de 1965. Vamos falar das duas últimas deste ano, ok? Vamos lá. O nome é Quem Bate. E aqui nós temos novela humorística em que a TV Record aproveitava seu ótimo cast de comediantes. Desta vez, uma sátira ao seriado americano combate o sucesso da época. Foi ao ar na Record de 2030, de 20 de setembro a 13 de dezembro de 1965. Novela de Marco César, direção de Newton Desavesso. E o elenco nós tínhamos, Otelo Zeloni, Ítalo, Renato Corte Real, Sargento Vicky, Duval de Souza, Elton Sércio, Pimentinha, Viana Júnior, Carlos Alberto de Nóbrega, Carmen Verônica e Rony Rios como Ameracanópolis. Nossa, que nome. Então essa foi uma delas. Vamos para a outra. Que o título era Mãos ao Ar. Última das quatro novelas humorísticas que a TV Record apresentou em 1965. Aproveitando seu cast de comediantes. Desta vez, uma sátira aos filmes de Faroeste. Foi ao ar na Record, às 20h30, de 6 de dezembro de 1965 a 7 de janeiro de 1966. Novela de Marco César, direção de Marco César. E o elenco nós tínhamos, Nossa, eram todos comediantes. Muitos viveram e fizeram vários programas depois dessas novelas malucas que eram só sátiras. Porque a Record não tinha o costume de fazer novelas, não tinha autores para isso, não tinha atores para isso também. Então pegavam os comediantes e faziam sátiras de filmes, de séries e assim por diante. Depois, mais tarde, acabando a década de 60, 70, ela contratou alguns atores para fazer realmente novela de verdade. Nós vamos começar a falar disso, ok? É isso aí, gente. Fica conosco. Deixe seu like, se inscreva no canal. E voltaremos a qualquer momento com mais um quê? Fala, Terráquio! Tchau, Tchau, Tchau!